Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá de volta com o projeto do veleiro abandonado que a gente tá restaurando Eu não publiquei vídeo antes que não tava dando pra mexer, tem chovido muito nos horários que eu tô mexendo, né? Que seria de noite, finalzinho de tarde, é justo o horário que tem as chuvas de verão, né? Daí eu já não tenho como abrir ele pra tá mexendo Mas agora deu uma estiadinha, consegui fazer alguma coisa lá dentro e gravar pra vocês aí Dá uma acompanhada aí Tchau 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 E aí 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 Pessoal, conforme vocês viram aí, cada vez que eu abro lá aparece alguma coisa nova, né? Mas a gente vai seguindo forte aí e vamos fazer um negócio bem feito, porque do jeito que estava sendo feito é melhor não fazer, né? Abração, acompanha os outros vídeos aí. Até mais! E aí E aí